Esse é Ralf, Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento para o Lietzel, rolou para trás para o Danilo, Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um golaço! Gol do Corinthians! Danilo, um golaço do número 20 corinthiano, o Danilo beija a aliança, o Danilo sai do primeiro zagueiro, uma grande finta em cima do Bruno Vini com muita categoria, tirando do Rogério Ceni, por todos os ângulos para você curtir, o belo gol de Danilo, o golaço do Corinthians! Jibô! 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 O cara, ele tem следuidade marchando! A boa, ele fica feliz que vem! Obrigado. Obrigado. Obrigado.